Música Fala galera do AirClub, tudo tranquilo? Estou aqui, Nelson Iraola, para fazer mais uma review para vocês Uma review que foi bastante solicitada aí na minha unboxing do Fab Stars Que era o Cherry, da Ruka Fina, Cereja Já tinha a review dele pronta, só que eu perdi no meu celular Mas tudo bem, estou aqui fazendo de novo Estou com o meu setup padrão aqui, que é o Samira Estou com um alien que todo mundo já deve estar sabendo aí O novo alien do Gerard Vou falar sobre o alien hoje, porque eu vou fazer uma review especial sobre ele aí Falando desse novo alien aí, que é o Leila Eu não estou com nenhum carvão de coco hoje Estou com dois pedaços de Abolabete Faz tempo que eu não uso Eu achei ele embaixo, estava sem carvão e resolvi fumar com este Uma bafa e a nova no Rose Bom O corte desse O corte do fumo é padrão Eu não vou nem tirar aqui do plastiquinho Porque vai sujar toda a minha mão Está todo melado Não vou tirar daqui Ele é muito cheiroso Vocês não tem noção de o quanto esse fumo é cheiroso Na minha opinião, eu acho o fumo mais cheiroso que existe É muito bom o cheiro É um cheiro de cereja Gostoso É muito bom É muito bom Adoro O cheiro eu adoro Porém O fumo não tem gosto Nenhum Estou fumando fumaça pura Sai bastante fumaça Porém não tem nem o que falar do fumo O fumo não tem sabor O sabor do miso Cereja É dez vezes mais forte Do que este aqui É Infelizmente Eu esperava muito Desse fumo Porque normalmente Os fumos de fruta Da Ruka Fina São gostosos Tem o sabor da fruta bem intenso Assim como acontece No Ruby Rush No Pineapple Entre outros Caralhados de fumo Mas esse cherry Que eu esperava tanto Me decepcionou Eu vou dar uma nota aí Para esse fumo Sabor Sabor 5 Eu acho que eu fui generoso Eu vou dar uma nota 3 Para o sabor desse fumo Acho que 5 é muito Exagerei Isso é legal para soltar fumacinha mesmo Porque sabor infelizmente A sua sessão Não vai ser muito legal Eu não recomendo Para quem gosta de cereja De sabor forte Não compre o café É um lixo Certo galera Um abraço Minha decepção está aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto